De volta com mais ofertas para vocês, agora eu falo aqui da Mitsubishi, Multicar Mitsubishi Intelflotone. Você está bom Lúcio? Boa tarde. Boa tarde. Então vamos lá para a primeira oferta, hoje nós vamos mostrar veículos usados, revisados e garantidos pela própria Mitsubishi, não é isso? 90 dias. Isso aí. E o primeiro carro que nós temos é uma Outlander. Essa Outlander é uma 2010-2011 com apenas 12 mil quilômetros rodados, toda revisada, tá? Garantia mais dois anos da própria montadora. É nova essa Outlander, né? Está pedindo quanto nela hoje? Esse carro na faixa aí de R$ 95 mil. Segunda oferta que nós temos está num Fiat estilo amarelo. Estiloso esse carro, né? É muito bacana, esse estilo é o 2007, é o Sport com teto solar, na faixa aí de R$ 42 mil. Terceira oferta que nós temos, Vectra. É o Vectra Elite 2009-2010 com apenas 15 mil quilômetros rodados, top de linha com teto solar. Olha só, você está pedindo quanto nesse carro hoje? Hoje na faixa R$ 59 mil. R$ 59 mil, bonito Vectra. Depois nós temos o quê? É um Pajero, é isso? É, tem a Pajero Sport, não é isso? 2006-2007 com 100 mil quilômetros rodados, carro assim com 4 pneus, 100 mil. Bonita, 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 bonita. Está nova ela, né? Você está pedindo quanto nela hoje? Hoje R$ 70 mil. A outra oferta que eu tenho é uma TR4, olha só, um carro muito escolhido pelas mulheres também, né? Com certeza. Esse carro é de um único dono, o carro está com 5 pneus novos, entendeu? Acabou de trocar agora, todo revisado, carro assim, consulta. Então tá bom, quem estiver interessado em saber, tem que ligar para cá para falar com o Lúcio. Depois nós temos o quê? Um Fiat Idea. É, o Fiat Idea é um carro com 29 mil quilômetros rodados. Carro família, né? É, carro de ótima procedência, conheço o ex-proprietário do carro. Está pedindo quanto dela hoje? Consulta. O carro, preço então, a combinar, ligue para cá. Depois nós temos o Eco Sport, essa é Freestyle, é isso? Isso. 2008, 2008, com 60 mil quilômetros rodados, 4 pneus semi-novos, hoje R$ 45 mil. R$ 45 mil. E para finalizar, nós temos um Honda Civic. É um Honda Civic SE, 2007, 2008. Carro semi-novo, carro de um juiz. Carro, o estado de conservação é muito acima da média. Está para quanto hoje essa máquina? Esse carro eu vou deixar a consulta também. Preço a combinar. Para obter informações, vai lá com o Lúcio. Operadora 33, Lúcio. 8-4-21-50-3-3. Esse é o seu celular, fala com você a qualquer instante, né? Com o telefone fixo da empresa, 387-70-87. Muito bem. Lúcio, obrigado você, uma ótima tarde, bons negócios, tá bom? Muito obrigado. Sucesso para você. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. A Max Turbo Diesel é a empresa atuante no segmento de bombas, bicos, injetores e turbinas das melhores marcas. Novas ou remanufaturadas, com garantia da própria fábrica. E agora com super novidades. Autoelétrica em geral, revisão e reparos em unidades injetoras de veículos eletrônicos diesel e direção hidráulica. Temos a melhor equipe, equipamentos de última geração, amplo estoque de peças novas originais de fábrica com os melhores prazos para pagamento. Max Turbo Diesel, garantia de melhor negócio. Avenida Rio Bahia, 1404 Vila Isa. Telefone 3278-4949. Mecânica Mandir. Há mais de 50 anos no mercado automotivo. Apaixonada por carro como você e pensando assim traz novidade para o seu cliente. O APS é o produto que representa o que há de mais moderno no mundo em brilho e proteção de pinturas automotivas. O FTC3 que impermeabiliza estofados protegendo contra derramamento de líquido. Até parece mágica. Higienização de interior de veículo e de ar-condicionado do seu carro. Pensando no conforto e saúde da sua família. Limpeza e hidratação de bancos de couro. Equipe altamente qualificada para melhor lhe atender. Mecânica Mandir. Rua Marechal Deodoro 962 Centro, Valadares. Telefone 3271-5648. Vamos lá pessoal, estou de volta com mais ofertas para vocês aqui na Carriê Veículos. Preste atenção para essa grande oferta porque está valendo o seu carro usado na troca. Tem financiamento, tem tudo. O primeiro carro que eu tenho está aí, Crossfox. Olha que belezura, 2007 completo, pintura metálica. E olha, por apenas, aliás, com apenas 15 mil quilômetros rodados. E ele tem um preço especial a combinar. Ligue para cá, o número está embaixo do vídeo. Aqui do lado tem um Gol G5. Gol G5 1.6, modelo 2011. Completíssimo, 9 mil quilômetros rodados por 38.890 reais. Agora eu tenho uma maravilhosa Palio e Candy Adventure Locker 2009, completíssima. Esse carro também está com preço a combinar. Olha aqui do lado que maravilha. É um Corsa Sedan Super, pintura metálica, único dono 1.6, com direção hidráulica, mais kit elétrico. Valor de 18.800 reais. Voyage 2010, trem de cor metálica, 12 mil quilômetros rodados, completíssimo. 33.900 reais. Vamos lá, a próxima oferta que eu tenho está aí. É um Palio, Palio Fire 2004. RLX 1.3, quatro portas, pintura metálica completa por 24.800 reais. Saveiro 2008 G4 1.6 Flex Titã, único dono por 25.800 reais. Palio 2007 Flex, olha só, quatro portas, pintura metálica, financiada em 60 vezes, tá bom? O valor bruto dele é 21.800 reais. Aqui na Carrier Veículos da Rua Peçanha, no centro de Valadares. Quer ligar e falar com o pessoal aqui? É fácil, operador é 3.3, 3.7, 1, 15 e meia, assim, tá aí embaixo. É só ligar. Vamos lá, TV Car, negócio pra gente, a séria, próximas ofertas. E segue com mais ofertas pra vocês, agora na nova Multimarcas, chega mais, você é o... Moisés. Moisés, tudo bem Moisés? Tudo, João, é graças a Deus. Vamos lá, com as ofertas, começar o primeiro carro. Primeiro carro, nós temos um Gol 2009-2009, kit trend, completo de fábrica esse carro, com 10 mil quilômetros rodados, por apenas 32 mil reais. Contra o Gol, nós temos agora um Gol geração 4, esse é trend também, com vidro elétrico, trava, alarme, roda de liga leve, esse carro por apenas 26.500 reais. E temos o Açaveiro 2002-2002, motor 1.6, com direção, vidro elétrico e trava, e roda de liga, por apenas 17.900 reais. Corolla novo 2005-2005, esse carro é o XEI mecânico, esse carro por apenas 34.900 reais. Fiesta hatch 1.0 completo, por apenas 20.900 reais, e PVA total também pago. Palio 1.4 LX, esse carro é muito novo, completo de fábrica, inclusive com farol de neblinas, roda de liga leve e computador de bordo. Quem é, Ed? Muito bem, pra quanto? Esse carro hoje, ele está 26.500 reais. Agora é um carro muito novo do nosso pátio, Polo Hatch 1.6, ano 2005-2005, completo com roda 015, esse carro por apenas 27.200 reais. Paraty Trackfield. Linda, linda, linda. Essa Paraty Trackfield, ano 2007-2007, completa, preço imperdível hoje, apenas hoje, e até quinta-feira, 28.900 reais. Muito bem, ligue pra cá e fale com o Moisés, no operador é 33, Moisés? 32750234. Ou pelo celular? 88468028. É isso aí, Moisés. Obrigado você, ótima tarde, tá bom? Ótima tarde. TV Car Negócio pra gente. É coisa muito séria. Isso aí, garoto. Próximas ofertas.